Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. O rock vai começar na Pedra Preciosa! Pra ter seu amor, eu vou arriscar, voltar ao passado e te buscar. Quero ter de novo os teus beijos, me aperta o desejo. Sei que você sabe, fingir que não sabe, amor. Libera a primeira aí, Tiaguinho! Te reacendi a chama aqui no meu coração. Saí sozinha pelas ruas pra lembrar do poderoso rubi. Obrigado, parceiro Marquinhos! Os perversos estão vindo taparando na área! Valeu, parceiro Marquinhos, um abraço! Eu moro por dois horas e os meses que não tenho mais você. Sabe que tá... Mil sorrisinhas do ladinho, valeu! Meu coração falou pra todos meus amigos. Pra mulher que não depende de homem pra porra nenhuma, vai cantar bem alto! E aí, pra ter seu amor, eu vou arriscar, voltar ao passado e te buscar. Quero ter de novo... Minha igreja amiga rainha da capa, sempre do ladinho! Falou, rainha! Não sabe, fingir que não sabe, amor. Vem, pitbull! Bora começando da banana! Estamos de volta! Vem, pitbull! E a família pitbull também fazendo a pedra aí! Faz a pedra! Meu coração está tão só Quero pro meu bem te encontrar Essa saudade dói demais Parece nunca acabar Fala, meu parceiro Leandrão! O rock é doido! Minha igreja! Agora estou sozinha Sem os teus carinhos São três, dois, um! Eu nunca te abandonei Porque você se foi sem mim Eu sempre amo em você E hoje estou só Pra gente começar! Eu nunca te abandonei Porque você se foi sem mim Eu sou Rubinho E amo em você Fala, Mickey, eu sou Rubinho! Eu sou Rubinho Eu sou Rubinho Eu sou Rubinho Eu sou Rubinho Três, dois, dois Mas você sumiu Me abandonou E o coração Como é que está, rainha da capa? É meu coração Que só te... E sente falta de você Não faz assim Volte e fala E ela diz Sou louco por Rubinho Está fria a madrugada Fico a te esperar Que nada Sonhar Valo, Pedro e divulgações! Um abraço Todo mundo do latim! Com dois segundos pra te amar Meu amor Me diga onde está Te encontro na luz do luar Já veio! E o ar E os mil é o chefeu Sonhar Minha sorrisinha Te poncio meu coração Davi do corpo Desejo paixão Te confesso É mágica e emoção Nossos olhos Denunciam o coração Traz risco Sem paração Olha, eu tô desconfiando Lá no sítio do Saviá O bagulho vai ser mil graus Vem domingo em Bragança Cuida do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente aconteceu Vem toda minha equipe, eu sou Eu sei que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer te encontrei O momento em que eu mais precisei Eu me doido, esquecer Eu não posso Divulgações, tô bem do ladinho Um abraço, todo mundo em doidão Hoje o CD vai ser diferente Toca Tiaguinho, bora, 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 bora Foi bom te amar Não consigo esquecer Pega tua pedra E você, bebê Você me deixou De um jeito que não dá pra aguentar Fala, meu padrão coroa Fechada Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te faço amor É você, você, bebê Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem enxerar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Eu amei Mas não vou Procurar esse amor E o bagulho tá doido Chega de me entregar a quem Não merece nem mais Sorrir e desgraçar Rubi Eu amei Bem-vindo pra churana aí, Pitbull Tá com a gente E Andresa, Pitbull Todo mundo fechado no Rubi Light Vou sair por aí Andar Vou ritar E que eu não deve nada pra ninguém Pode cantar bem alto aí E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não digo mais para o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois como isso não quer E o Tiaguinho E a gente vai começando Aqui no Tapan O que essa desgraçada Disse hoje no PV Não Vem dançar Não me livre mais Me deixa que a dor vai passar E o meu amor Por você acabar Olha meu parceiro Benedinho do Mix Lá do Mix Matheus Aqui no Rubi E aí Benedinho do Quanto é o som Rubi Tudo que passou Gratidão Gratidão Que pelo amor Que tudo acabou Mas fico aqui pensando E não sei E nossa equipe Sorrisinha Também dando o ar da graça Aqui do lado esquerdo do Rubi Alô Sorrisinha Eita meu Rubi 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 E as marcas tocando pra você aqui no Gorona Show Quem tá tocando? Top DJ do Pará Você no comando espacial E eu na grua eletrônica Fazendo o que você vai passar Três, dois, fogas Vá Meu meteoro O bisão Explosão de som É a sensação Hoje vai ser diferenciado Rainha Me diga onde estás Esse é ao menos um sinal Lute pelo nosso amor Olha essa triga Olha essa triga E aí neguinho E veja que você está aí Como o ar que me envolve E a rainha da capa já diz Preciso de você Rubi O que você quer O que você quer O que você quer O que você quer Eu quero muito mais O Marcelinho no telão A marca de vete O Tiaguinho E os poderosos Trouxe a King Dog E o Marcelinho Vem dançar Vem fazer a pedra do rubi Sempre poderoso Me diga onde estás Me dê ao menos um sinal Lute pelo nosso amor Volte para cá Rola, Bela Rainha Divulgações Estou aqui Pensando em ti Já Ali meu rubi O bagulho doido Você me perdeu E agora chora A minha primeira vez Rubi Me apaixono por alguém Se me perguntar Não sei Como é que está o coração aí Nem pitbull Eu sei que meu coração Não quer parar de acelerar E sem querer eu vou te buscar Em pensamento Amor Fica amigo sistema Que faz lembrar daquela noite de amor Em meus braços você adormeceu Só daquilo foi Só lembra da mãe dos meninos É você, você, você Eu vivi com você Eu vivi com você Eu vivi com você Só uma noite de amor Nada mais Eu vivi com você Eu vivi com você Só uma noite de amor Só uma noite de amor Bora Tiago Bora, bora, bora Misturando tudo aí Padre de Deus Alô Marquinhos Alô Marquinhos Poderoso Tudo estava normal E aí um dia você aparecer Rubi Viu o coração, rainha O meu coração ficou confuso Sem saber o que fazer Mas não tem jeito Quando ela dá valor no cara Mas aconteceu E eu estou apaixonada por você Fala o Big Bill, eu sou o Rubi Eu sou o Rubi E foi tão natural Eu não pedi pra que isso fosse acontecer E o Tiaguinho foi chegando Foi chegando Mas você foi chegando E foi me conquistando E por você Eu largo Pra mulher que não depende Chame pra porra nenhuma Pra provar o gosto do peito Matar meu desejo Eu largo tudo Rubi Bora, tapana E aquela noite Bebê Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá Uma de vinte e cinco Nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar Eu tava chateada sim Mas sem saber Tô nem aí Tô nem aí Tudo bem, esquece Isso passa Sexta-feira A noite tem balança Se o net eu voltava ao passado E faria até a gira ao contrário Voltava aquele dia Voltava aquele dia E eu te... Ei, pitbull Abraço, mano Mas eu não posso apagar o que aconteceu E esse sentimento que a gente viveu Eu nunca te ouviria Os perversos do Tapanão também Seu olho, amor Me diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Olha no meu olho E o bagulho tá endoidando no Tapanão Onde você vai estar Quando eu voltar pra você Eu preciso explicar Porque eu voltei Obrigado, minha sorrisinha Tudo bem, tá aqui com a gente Hoje eu dando o guarda-graça Falou, sorrisinha Eu sempre te amar Bora de fronteira daqui a pouquinho Vem, bem, fique o poderoso Poderoso Não importa o tempo que passa, não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui alguém Mas vou bem Vou indo Por um bom nem te deixar Mas atende esse teu celular Eu preciso Pedir perdão Reconquistar seu amor Sei que fui eu que... O bagulho tá doido! Na madrugada É Rubi Light Na madrugada Eita, meu Rubi! Uma manhã de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem Que dizia sim Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito mais Foi bom enquanto durou Liguei logo pra ele Mas deu fora diária Falei com o Tiaguinho Ele não acreditou Contei da nossa vida Alô, meus perversos E doidando tudo com a gente também Valeu pelo carinho Alô, maluquinho Só o amor São amores que vêm São amores que vão São amores que perem Que matam o açúcar O coração São amores que vêm São amores que vêm Já viu esse Biel? São amores que perem Que matam o açúcar O coração São amores que vêm Ale, meu bebê E você, bebê? Por onde eu vou? Penso em você Não aguento mais Viver assim Fala, minha amiga rainha da capa A noite cai E hoje Não te encontrei Fubi Meu amor Não dá pra te esquecer Vou como se sou O poderoso cobra Encontrar você Com o DJ Juninho Consagrado Fubi Três, dois, um, vai! Pra quem nunca vai casar Vai cantar bem alto Aí Alto Aí Alto Aí Entre o meu amor Quando as coisas Acabam de mim Agora Ali, meu Rubi Quando faz amor E doido Vai dizer Que era pra sempre Isso é amor Uma doce mentira Marcelinho Calão William Mix Calão William Mix C10 No YouTube Vai doido E ela sempre livra Lembro bem daquela noite Quando eu te encontrei Vi você fazer da pedra E logo me apaixonei Vi o casal Pitbull do meu laginho Moranei Você me atiça, me fascina Me provoca, me alucina Com seu jeito delirante Quero ter você Liberado, comandando Toda vez Deberto, detonado O ciclo é o som É o som que bate Poderoso É o Rubi Light 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 Deixa na batida Deixa, deixa na batida Bora Tiaguinho Bora, bora Tiaguinho Bora começar o rock Mas se o som desce Que era a última vez Tinha te beijado Mais do que uma vez Minha tropa da quinza Te abraçado Mas tinha te sentido Deixa na batida Deixa, deixa na batida E a mulher que tá solteira Canta Cria-me quando não merecer Hoje sonhei com você Precisei acordar Era tudo tão lindo Até recordar Deixa na batida Toma, 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 toma Toma, 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 toma Tento da Evoque Prata Tocando escobar As beats jogando na cara Na mira do flash da fama Nós mete marcha Se o pai nasce tromba Nas melhores Evoada E tu faz stories Põe-ta no minha gocada Só se faz de santa Mas eu sei que cê safada Só se faz de santa Melhor se arrebocitar Tocando escobar Viajóia, viajóia Caia, caia, caia Fora e doida Fora e doida Fora e doida Fora e doida O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Ela puxou, perdeu a linha Tira a cofinha de uma vez Só ela ficou destorteada O xerinho da loló Ela puxa, puxa, puxa Joga 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 Põe o mozinho Pra cima e grita Joga 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 Ali meu Rubi É o DJ Cauã, tá ligado? Quando eu falo Que o bagulho é doido Toma bala 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 Ela tá doida Tá maluca Não quer saber de nada Vai pro Paris Estilo Com as abrigas Mas tarana Vai ser onda Sem parar Tá brinhada Tá nervosa Tá doida Pra engrazar Se quer DJ Ela chega a pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando um sentadão É que ela fode muito bem Mil casais, o Pitbull do ladinho Alô, rainha da capa Você é sensacional Bora ver ela Deixa na batida, deixa, deixa na batida Deixa na batida, deixa na batida E aí Pitbull? Vou mandar um refrão Não preciso de citado Vou mandar um refrão Não preciso de citado E no anão de uísque no modo Pitbull bravo E no anão de uísque no modo Pitbull bravo Os cabelos dela Vai Pitbull raivado Pitbull raivado A IGNATMT Esse é o GJ Paulinho Pensou que encontrou uma chave de uma moto Trazer aqui no comando Tem gratificação Tá tudo dominado 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 Olha só Olha só Olha só É só cachucadão 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 E aí, bebê? Segundo por segundos Sem você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na própria e avanço Miki Sapi, canta aí! E mais sentido Não dá pra viver Fala em que palavra Eu amo você E aqui Olha a minha sorrisinha Tô vindo com a gente Fala bem que eu sou Rubinho E doidando Olha meu Rubinho Aqui DJ Tiaguinho Pega Eu sei que agora Quero voltar para mim Mas não sei se ainda Sinto mesmo por ti É que agora eu mudei Não sei se Aparece que é um neguinho, hein? Aqui Já me uso mesmo Falou, neguinho! Falou, neguinho! É difícil, mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falhei Olha aí, Caio! Mas eu já pensei Só pelo olhar Se pensa em mim Se pensa em mim Os perversos estão bem com a gente Obrigado pelo carinho Todo mundo Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que eu sou E quem sabe canta! Ai, se eu sou Se quer a última vez Tinha que beijar Mas o que eu faz? Tinha entoidado! O bagulho tá doido! Vai, fogo! Ai, meu Deus Eu tô passando mal Tô me tremendo Todo com o passinho Do passinho do É só uma botada Na novinha, uma bota E aí, rainha da capa! Novinha, uma bota Eu gosto, eu gosto muito disso Isso é muito legal É só uma botada Na novinha, uma bota Tô com a Tiaguinho Bora, bora Só curtindo Bora, 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 bora E aí, tabulou! Lá vai fogo, logo! Vai no quequeado No xingado Quequeado E doido! Final da noite Ela quer ir pra minha cama Pra tá lá em casa Com essas amigas viranhas Ela quer se envolver Se envolver Com a mão na balança Do tacareta Vem aqui pra fora Três, dois, um! Bora, bora Me separei, porra! Tô solteiro, tô solteiro agora Tô solteiro agora Tô solteiro pra mulher Que tá solteira DJ do baile Eu vou sentar na coxeta 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 Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Você quis ir embora agora Embora, minha moral Você quis ir embora agora Quem tá solteiro Dá de só Se tu fosse mil grau Não era ex, era tu Se tu fosse mil grau Não era ex, era tu Se tu fosse mil grau Não era ex, era tu A meu grau A meu grau A meu grau A meu grau O Tiaguinho tá tocando Manda pra caralho O hit do capinho E fazendo caqueado Bora, Tiaguinho Vai fazendo caqueado Caqueado No chingado Caqueado Caralho Galera Agulho Explode o bagulho O bagulho O sol tá começando Aqui no light E a galera Vai chegando Vai invadindo É isso Por isso Vai puxar o seu cabelo Te dá vasca Toma na bunda Toma, toma Toma de papinha Vem toda a galera É da segunda Da discórdia Tão bem com a gente Alô meu presidente MD Da discórdia No chingado No chingado No chingado No chingado Toma de papinha Cerela Vai rebolando gostosinho Pra bem Eu tô chapado Já bolei um fininho Num espelhado Vai sentar gostosinho Senta com força Alô meu parceiro Tão bem doidando tudo Parecia a tempestade Tanto raio que brotou Parecia a tempestade Viu o bagulho E o que brotou Soca com carinho Soca com amor Soca com carinho Soca com amor Soca com carinho Soca com amor Soca com carinho Meu parceiro Arlon Vem o Tark Sai da frente A galera aí São da PS2 Valeu Misa Santos Alô Carla Oliveira Também com a gente Alô meninas Beijão do Thiaguinho Top DJ do Pará É se eu fiz pra ela Que é viciada em Peru Piranha É se eu fiz pra ela Que tem uma amiga Pantida Aponta pra ela agora Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru Sonho no beat Antigo eu não me queria, não me deu uma atenção Hoje eu tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra raú, joga pra ladrão Joga pra raú, joga pra ladrão Porrado e cheiro é copo, porrado e cheiro é copo Porrado e cheiro é copo, porrado e cheiro é copo Alô meu parceiro Tinho Jota pele e o bitch louco, também com a gente doidando Joga pra ladrão, joga pra raú, joga pra ladrão Porrado e cheiro é copo, porrado e cheiro é copo Porrado e cheiro é copo, porrado e cheiro é copo Toma, 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 toma Toma, 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 toma Esse é o momento da mulher vim por isso Esse é o momento da mulher vim por isso Agora papai Vim doida, vim doida, vim doida, vim doida, vim doida, vim doida, vim doida Me leva pro teu barraco, me faz bolar de cima e me tacu, tacu, tacu Não tipo, eu não me queria, não me deu uma atenção Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra raú, joga pra ladrão Joga pra raú, joga pra ladrão Porrado e cheiro é copo, porrado e cheiro é copo Ale, meu Rubem Meu bagulho tá doido Pra mulher que nunca vai casar, agora faz o seguinte, bebê Santo, 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 Aqui no baile do Egito E o bagulho vai doer O mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na pista O mano lá foi levando pro céu Amassou tudo na tropa do homem E o neguinho tá no meu Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela solta no Entendi Três da manhã me chamando Pra aquela bandida que não depende De homem pra porra nenhuma aí E hoje tá solteira aqui no Ruby Light Quando a gente tava junto Você só vacilava E agora tá ligando Essa hora pra dizer Três, dois, um, vai Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso Não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Tu só lembra de mim Quando tu quer trançar Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso Não vai me enganar Não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Tu só lembra de mim Quando tu quer trançar Ela vem na cavalgada Tota tatuada Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Toma 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 Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Acho melhor cê ir na luta Do que cê fica me assistindo e me gorando Quem é o cara do momento? Top DJ Pra todo mundo comentando Elas me pedem tudo dentro Mas conheço Play Doidão Os picos tão se perguntando Quem é esse favelado na coxa e no ano Que sempre passa aqui roubada Seguro frente e aqui tá na frente mamã Obrigado parceiro Quint Tá aqui do nosso ladinho Obrigado pela estrada viu Boninho Eu sou resenha de volta no light Ela se amarrar numa ladra E quem se exime quando me vem se aproximar Quer doce? Quer doce? Pede MD Indecisa sei que quer sensação de poder Cê quer me ter só quer me ter Trouxe amiguinha nova é doze hora de prazer E aqui? Aqui tem pra você escolher Nas caia de rija até os malacas de SP Quer foder com isso em amor? Vem pra cá sem sentimento Quer foder com isso em amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo Se gamar eu só lamento Aqui o prazer é certo Se gamar eu só lamento É só uma botada Tá com saudade de mim Desgraçada! Anda chorando por aí É pra endoidar tudo agora Mas sei que seu coração ainda é meu Te esconde não Te esconde não Te esconde não Te esconde não Eu vou te achar Baby Vou te falar Para onde eu vou Tu tá onde, hein? Aquela Tiaguinho! Vou contar a minha história de amor Foi tão doida Foi tão doido como Você tão perto Ao mesmo tempo distante E ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você com outro alguém Eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano, tu não tá vendo O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo errado Olha os perversos também com a gente Obrigado pelo carinho Alô, amém, que eu sou o Rubinho 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 Toga! Toga! Se eu pudesse voltar Naquela noite Eu ia te falar Vem, amor Vem, amor Vem cá Daqui algum tempo A gente vai casar Por aí doida Esquece de uma vez Que a gente Não pode faltar Essa gratidão Quando pensei que estava apaixonado Você sempre vira pro outro lado Top DJ do Pará Enquanto você dorme Penso em nós dois Preciso conversar e você diz Depois E ele se achando Quando pensou que deu um show na cama Só porque me deu prazer Mas esqueceu o principal Você foi me perdendo entre os dedos E transformou meu sonho em pesadelos Você foi insensível no amor A minha paciência esgotou Manda um áudio pra tua ex Agora falando assim pra ela Pega sua roupa e vai embora De vez Você não sabe Não sabe Não sabe amar Uma mulher Pega sua roupa E vai embora Te ver Fala meu parceiro Que idioma Você não sabe Não sabe É só resenha Me amar Uma mulher Ainda quer que eu te ame Ainda quer que eu te ame Iva Macedo Sei que posso te perder de vez Tô com medo Mas criei coragem Tinha que te perguntar E aí? Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar E aí, sucuri? Só me responda quando eu terminar Bora! Eu vou falar dentro de não chorar Mil casais Pitbull do latinho Valeu! Pitbull do latinho Agora Eu entrego em suas mãos E peço a Deus Bora, dá-lhe um teu Me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão Que faz gritar o coração Que chora O meu corpo te procura E meu desejo Que é você agora Poderoso Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Bora, tá panando! Bora, tá panando! Agora Pensa em tudo o que foi bom Eu te peço o coração Embora Agora que o bagulho vai doidar E aí, Gustavo! Tic-tac, tá na hora Meu amor Vê se não vai se atrasar Baby Eu te sinto tão longe Meu bem E aí, Gustavo! Tic-tac, bate o coração Um descompasso com o tempo e o vento Luiz Perversos do Ladinho Obrigado pela estrada Domingo a gente Valeu, amor! E aí, a galera do Tapa Não, a galera do Tapa Onde você está Meu amor Porque sumiu e me deixou Já não sei mais o que pensar Alô, Kidjão! Alô, Kidjão! Mil só resenha do Ladinho Valeu! Poderoso Sei que sou forte Sei que vai doer Bem-vindo aí, Pitbull E Andresa Pitbull Casal do Light Rubi Você olha o jogo pra mim Que doido! Pra te conquistar Ousar Armas que tenho Pra te enfeitiçar Te deixar Vem daqui a pouquinho Lá em Benfica Rubi Light completão Lá no sítio do Sabiá E você É o nosso convidado especial Domingo Em Bragança Cavalgado em Bragança Deu Light Vem fazer a pedra do Rubi Não tem pra onde fugir Com o peso vou te deixar E aí, neguinho Tu já separou teu cavalo pra Domingo? Vem, olha pra mim Vou beijar sua boca Ele vai montar em tudo Ele vai montar em tudo, né? Tu sentia que me sobra Olha Eu danço pra você E eu Danço pra você Já já o Ediel Só tem nove da manhã Canal Ian Mixed 10 A referência em CDs ao vivo no Pará Olha o meu Rubi Manda Açaí e Pimenta Rubi O tempo passa Eu tô sozinha E o parceiro Benedito É o perdão Vai do mix Matheus Ele tá aqui do nosso ladinho Ao lado da sua primeira dama Alice Um abraço pra você Sim Viz a Bela Dá divulgações também Só tem cama Eu olho o sino Que você me deu E as meninas Que a rainha da capa Meu Deus Na sua mão Coração Diz Eu amo você Poderoso Olha a aliança No dedo Vem dançar Arrependida Eu peço O seu perdão Juro que não vou errar Perder a razão Sem querer Eu deixei Me levar Perdendo O que me faz feliz Não meu bem Não me Mira o telão O parceiro Nenê dos calçados No telão do light Aí papá Prepara aí Edielson Flag em pau Os ouvidos Agora Gratitel Ali meu Rubéns Agora Agora Hoje pensei Tanto nem você Onde estás Precisando Cê vem o 15 Do nosso ladinho Aí só resenha Valeu Vamos O irmão O irmão O seu tal Que me faz Como é o nome do desgraçado A paixão Renasceu em mim Te entrego Meu coração Meu amor Agora Quero sentir teu amor É você Pois eu não posso viver Sem você Eles vão te conquistar Vem de Elson Já tá com seu cavalo aí Pra cavalgada Domingo Viu Grande gente Vem de Elson Pra sentir teu amor É você Pois eu não posso viver Sem você Eles vão te conquistar Vem sentir E sem vergonhas Vão te encantar Pra endoidar tudo É eu Tentei se fosse fácil Que nunca mais iria Ter você menina Madroca meu coração E eu estava enganado Nós estamos lado a lado Chupando meus empolgados Na nave do som Estou angustiado De vela a meu lado E aí Deixa que o cavalo Tá separado Lá pro grande Atenção Aquela que matou A nossa Receba Me dó A consciência De ver a consequência Brilha do parceiro Tig Vem de Elson Coração Lula do Vigua Gente Alô Luquias Oscilamente Olha o Raio A família só resenha Todo mundo Nosso ladinho Doidão Você se machucou Porque Por que Por que Por que Por que Por que Na sua Decisão E ao som Rainha Poderoso Dançando como Louco Tentando Esquecer Tão Mãe A minha execução Então você me olhava E até se preocupava Aí eu entendi Que eu não sofri No vão Ao som do rio poderoso Comando tudo Desde o mar Wesley vai você dançar Navi vai decolar Ao som que ele tocava A gente se encarava Para acabar Minha ânsia Chamei para dançar Quando a gente dançava Senti que me amava Com muita esperança Pedi o seu perdão Minha resposta Fiquei a esperar Sou só do que tinha Me dou um beijo Meu amor Rubi É uma loucura 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 Agradecido pro Tiaguinho Vem 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 Meu coração E a rainha da capa Vai à loucura Vem 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 Vиков Vem 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 Vela Vem 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 Uma razão Pra não te amar E margante Me entrega em tuas mãos De ver Bora aqui, te abraço e embriagar hoje, papai Sextou E eu pensei Que você fosse Sem negar Ali meu rubi Vem fazer a pedra Já já meu parceiro é de Elson Esperei que você voltar Minha paixão voltou Coração ficou na triste solidão Três, quatro Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo Nas minha paixão Meu primeiro, rainha És o meu primeiro amor Tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Até por tua conta hoje O céu que bate forte Amazônia Amazônia Pra endoidar tudo A Itapana Sei que agora eu posso dizer Te amo, meu amor Sem sonhar agora vou te ver Meu bem maior Quando eu revolto Teus beijos em mim Chego até tremer Meu bem maior Meu casal, pitbull Sempre do lajeio Obrigado pela estrada Eu te juro, meu amor Eu viajo em teus beijos Quando estou no rubi Eu te amo, meu amor Eu tô no chão Dirige o mar Em quem vem Reconhe o seu rádio Rubi Rubi És meu rubi Pra sempre vou te amar Apaixonada por você estou Eu quero só você Vem para os meus braços Vem Você é meu rubi Eu sou o meu amor Fábio Rubi Deixa eu preparar Para o Mano de Elso Chegar aqui Para fazer a onda A luta Olha a talagada E a mãe dos meninos E a mãe dos meninos Como é que ela diz? Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar E aí, Thiaguinho? Essa pro cara Ele já leva um chifre aí, meu irmão Já não vale a pena chorar E aquele tempo? Tempo perdido Amor bandido Já bebo Já tomo Uma E já toma Final da história Você sempre Alô, Rainha da Gama! Rubi Like E como o rio busca o mar Você vem me procurar E aí, Grajão? E encontre em meu peito Esse amor Que ele não quis te dar Então me ajude Aquela sequência Que o meu parceiro Marcelinho Me encosta no ovo Da bumbum E dança Segundo a Gini Goi O homem tá bem hoje aí, né? Sempre acompanhado Com a cabeça E quem tem seu fogo Eu vejo isso Faço Tiaguinho, Tiaguinho Aquela lá, mano Aquela lá, mano Ali, meu Rubi É, igual a gradiente Não tem jeito Eu te encontro em meu caminho Tu sabe quem dá valor na sequência? É o meu parceiro Leandrão Alô, Leandrão Meu querido, este é o meu parceiro Pela luz da madrugada Sinto falta de você A saudade é a dor que marca Eu preciso de você Ah, amor Meu amor Tá te querendo A tua vida Eu quero ter Pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Ah, amor Preparando o pulmão É de Elça Que eu tô te querendo Que culpa tenho eu De ser tão triste assim Sem ninguém Pra mim Sentir o clima O que vai ser dia 11 No festival do Tucupi O tempo já passou Rubi A chuva terminou Prepara a cuia, grandeza Que vai ter o tacacá também Se acabou Tu quer o tacacá, o Tucupi Ou tu quer a goma Será a partir de hoje em diante Pra mim já deu Seu amor não foi E aí, Leandrão Tu quer a goma, Leandrão? Bora, Jair Bora pra cima Você agora Até nove da manhã Pra cima Este é o novo Rubi Tchau 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 Tchau